Grande parte desses sites que você acaba conhecendo nos canais no YouTube com a proposta de ganhar dinheiro na internet Neste exato momento, uma grande parte destes sites estão migrando a forma de seus pagamentos para o Bitcoin Se você ainda não conhece a fundo o que é Bitcoin, ou se já conhece e nunca se interessou em saber Vou precisar que você preste absoluta atenção no que vou revelar hoje neste vídeo Quem chegar primeiro vai pegar a maior fatia do bolo Grande parte destas plataformas ao qual você já está habituado a trabalhar com pesquisas, assistindo vídeos e cliques Neste exato momento, uma grande parte destas plataformas estão fazendo upgrade Estão atualizando o processamento de pagamento para o Bitcoin Por isso que você deve chegar na frente Seja bem-vindo a CoinTiply Mais de 1 milhão de Bitcoins pagos Pagamentos rápidos Retire as suas moedas a qualquer momento em sua carteira Bitcoin Com o Bitcoin você vai ganhar juros, você pode multiplicar as moedas A plataforma tem um suporte especializado de plantão de tirar dúvidas Moedas de depósito Existe uma comunidade mundial de pessoas com o mesmo propósito Em ganhar dinheiro com as principais categorias existentes É uma plataforma completa Então não avance este vídeo Não feche Porque você precisa entender Que hoje o Bitcoin Ele vai ser a sua moeda de troca App aparentemente bom Muitas maneiras fáceis de ganhar coin e sacar em 4 opções Gosto deste app Só tem propaganda boa Tem pesquisas e vídeos É uma boa torneira de Bitcoin Pode instalar e começar Eu não encontrei nenhum comentário negativo deste aplicativo chamado CoinTiply Ganhe Bitcoin grátis Não é à toa que está aí há tantos anos Muitas oportunidades de lucrar Você vai baixar os aplicativos Ou no seu computador Ou no seu celular Você vai completar tarefas Tarefas fáceis, simples Ofertas completas Pesquisas e ver vídeos O link vai estar no comentário fixado É incrível Aqui tem as provas de pagamento Tem os termos de serviços E tem o próprio suporte da empresa É totalmente insano Para você se cadastrar É extremamente simples Seu primeiro nome O seu e-mail A sua senha E o confirma a senha E você vai clicar aqui no Eu estou de acordo Olha a quantidade de informação Que a CoinTiply oferece para você Isto se chama cuidado Isto se chama interesse no usuário Ganhe moedas diárias Aqui tem uma roleta Onde você pode multiplicar os santoshes Os santoshes são frações do Bitcoin Por isso que eu falo que é muito importante Você entender o conceito do Bitcoin Para que você não se perca na hora da retirada Tem uma comunidade exclusiva de pessoas Com o mesmo tipo de propósito Por isso que eu falo É muito importante que vocês entendam Um segundo idioma Como ganhar mais moedas com o CoinPlay Tem tudo esmiuçado Tem pessoas que já estão Há muito tempo Dentro dessas plataformas E com isso Com o dia a dia Elas vão pegando aquele traquejo E elas vão oferecendo as dicas mais rápidas Para que você ganhe Muitas moedas E essas moedas Elas podem ser transferidas para o Paypal Você pode fazer qualquer coisa com essas moedas O que você precisa É ter uma carteira de Bitcoin Eu acredito que você nem saiba Como que cria isto Olha a importância Este design deste site Desculpem É insano Não tem como se perder dentro da plataforma Principalmente por conta das cores Eles fazem isso de propósito Para que o usuário Tire o melhor proveito das oportunidades Ver oferta Você vai poder baixar jogos Aqui tem as ofertas recentes As empresas de tecnologia Elas enviam uma avalanche de projetos para a gente E se você souber monetizar o seu tempo Meu amigo Você vai ganhar muito dinheiro nessa plataforma Está vendo aqui este menu Este lado aqui Cada menu tem uma tonelada de trabalho para você explorar Exibir anúncios PTC Olha a quantidade de anúncios Não são pesquisas São anúncios É diferente Clicar Permanecer dentro da plataforma Dentro deste site Durante 15 segundos Você vem aqui Você clica Você clica neste menu Você clica no outro menu Isto computa a sua ação Que automaticamente A plataforma vai bonificar você Está vendo aqui Os vídeos Selecione Pintar Vem aqui Clico Já computou E por aí vai Qualquer anúncio Que você visualizar aqui É por 10 segundos Validou Acumulou a moeda Você não leva nem 10 segundos Para acumular moeda Imagine se você investindo ali Que seja uma, duas horas Você vai ganhar muito dinheiro Com toda a certeza E você clica aqui Na aba pagamentos Para retirar as suas moedas Para retirar as moedas Está escrito Onde está a seta amarela É muito importante Que você comece A gostar de ler Está vendo aqui Eu já tenho 9 coins Em menos de 10 segundos Olha a facilidade Que é ganhar neste site Desculpem Só o canal Motivação Digital Traz uma parada dessa Para você retirar o Bitcoin É claro Você precisa de uma carteira virtual De Bitcoin Está vendo como é importante Você entender O que realmente é o Bitcoin Quanto mais você demora A entender Mais pessoas vão passar Na sua frente Mais pessoas irão pegar anúncio Na sua frente Não fiquem para trás Nessas oportunidades Eu peço para vocês Não dependam da informação Dos criadores de conteúdo Ao conhecer uma oportunidade Vocês precisam criar o desejo De ser curiosos Muitas pessoas não conseguem Ganhar dinheiro na internet Porque tem preguiça Porque não gostam De vasculhar a plataforma A plataforma tem um fórum internacional De pessoas com o mesmo propósito Do que você Mas as pessoas não gostam de ler As pessoas só se preocupam com o cadastro As pessoas só se preocupam Em ganhar dinheiro Eu ganho dinheiro com a certeza Eu venho aqui Eu entro Eu comento Eu pergunto Eu chamo no WhatsApp Eu chamo no Telegram Eu faço acontecer Eu tiro o leite da pedra É assim que você tem que se comportar na internet Ouviu o que eu estou falando Vai ganhar Vai lá Extraia Leia todos os menus Leia as informações Entra no seu perfil Verifica No ajuda No suporte Retira Vai lá E faz acontecer Até o próximo